Fala Caveiras, e neste vídeo vou falar sobre uma dúvida que muitos alunos perguntam para mim. Professor Thomas, policial civil pode migrar de cargo? Este é o projeto Rumo a Cadepol, vou pedir para desde já você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber informações sobre novos vídeos e entrando com a minha faca nesse negócio. Pô, é interessante essa pergunta. E aí, professor Thomas, eu sou escrivão, mas eu tenho uma aptidão mais operacional, curto mais arma, eu quero dar umas canas, eu quero ir para campo. Será que eu posso migrar para investigador? E daí que vem eu vou falar para você que não é bem assim a coisa como funciona. Como muita gente acha, ah, eu sou investigador, será que eu posso migrar para delegado? Então, veja bem, a estrutura que nós temos aqui no Brasil, de carreiras, conforme direito administrativo e toda essa normativa, essa regulamentação, não permite que o funcionário público, o policial em específico, ele tenha esse tipo de ascensão funcional. Ou seja, quando o candidato entra como investigador, ele não vai em determinado momento se transformar num delegado de polícia, que é uma outra carreira que ela é específica. Não existe essa coisa dessa progressão, que nós podemos falar da progressão vertical, que você é um investigador, ganha um salário X e de repente você passa verticalmente, você acende, você vai para cima, para delegado, que é uma outra carreira, que é jurídica, que tem especificidade, o salário é maior. Não existe essa questão de migrar para uma carreira verticalmente e nem horizontalmente. Como assim horizontalmente, professor Thomas? Que é esse exemplo que eu falei, por exemplo, no início do vídeo. O cara entrou como escrivão, mas ele gosta de ação, ele gosta de ser operacional, de adrenalina, ele quer dirigir viatura, ele quer cumprir mandado de busca e apreensão, mandar de prisão, ele quer investigar. Aí o cara fala, pô, eu quero ir, não estou curtindo para escrivão, eu vou fazer algum curso na Cadepó, eu vou procurar um processo, porque eu quero migrar para investigador. Então isso não existe dentro da polícia. No Brasil não é assim. Ainda não conheço todas as legislações das polícias do mundo, mas aqui no Brasil nós temos esse rigor, tem essa questão legal, que você tem progressões dentro da carreira, você tem uma certa verticalidade dentro da carreira. Você começa ali numa carreira de terceira classe, hoje em dia pode ser investigador, escrivão, delegado, agente, e aí você começa na terceira, vai para a segunda, primeira classe, chegou na classe especial, acabou. Não tem condições de você ir para uma outra carreira, ou mesmo migrar de carreira. A única forma que você tem para migrar de carreira, que é o que o pessoal normalmente faz, quando eles entram na polícia, começam a entender como é que é a polícia, começam a ver como é que é o trabalho da outra carreira, quando está fazendo a função, aí ele fala, pô, eu não gostei, não me identifiquei, e eu vou prestar para investigador. Vou fazer para investigador? Ah, estou como investigador. O mais comum é nós vermos assim, carreiras que, por exemplo, o cara é escrivão e vai para investigador. Ou o cara é escrivão, vai para agente de telecomunicações. Isso é comum. É muito difícil você ver. O investigador normalmente vai para delegado, porque o investigador já está naquela carreira mais genérica da polícia. Então, para ele, fica difícil. Nunca vi um investigador que trocou de carreira assim. Normalmente eles preferem trocar já para ir para delegado, que já é para ir para uma cadeira de gestão, para uma coisa mais... Que vai realmente fazer alguma diferença dentro da rotina dele, ou para perito, isso é bem comum. Então, para tirar essa dúvida de uma vez, para nós tirarmos isso do caminho, da nossa frente, para você migrar de carreira e para outra carreira, só por meio de concurso público. Tem que esperar abrir o concurso, tem que pagar a promessa de novo, ir lá fazer prova, ir lá sofrer com todas aquelas fases. Talvez o cara já sendo policial é um pouco mais tranquilo. Se ele está migrando ali de carreira dentro da polícia, já está na polícia mesmo. Então, até isso às vezes ajuda nessa questão da ansiedade, né? Pré-concurso público. O cara que ainda não é polícia, está com aquela sede, o brilho no olho, a faca no dente, aquele tesão, ele fica... A ansiedade atrapalha. O cara que já está na casa, às vezes ele leva mais tranquilo um outro concurso quando ele quer trocar de carreira. Então, esse foi o vídeo de hoje. Vou pedir para você deixar sugestões aí, por favor, para novos temas aqui no nosso quadro, para você ver aí seu vídeo, ser transformado aqui, a sua ideia virar um vídeo no processo rumo a cada epó, aqui no nosso projeto. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E namastê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho